Todos os dias, tipo, um gajo não tem que pensar sempre a mamaxia, porque todos os dias é mais uma oportunidade, então é o tempo de fazer acontecer e pensar positivo e não, não posso ser um pouco todos os dias, entende? Essa maturidade que tenho, essa mentalidade que tenho, essa maturidade que tenho, essa mentalidade que tenho, essa mentalidade que tenho, essa maturidade que tenho. E a juta de onda não posso falhar, minha família ainda tá a esperar, mais um motivo pra não parar, esses nigga nunca vão me parar, esses gerações não tão a gostar. E é uma vonga, nigga, tá a jobar Todos os dias, nigga, tô a sonhar Todos os dias, nigga, tô a jobar Do que o tempo, olha o que tamo no ar Mesmo a pova nunca vá me parar Fazer carreira sempre, maybe, vamos Jogo muito play, tu vou ganhar Esse é o compromisso, não vou matricando É ponte de uma pena que vamos pôlar Não falta chada, quero multiplicar Não falta drip, quero exagerar Essa maturidade, essa mentalidade que tenho Essa maturidade que tenho Ando preocupado, sabe que é tipo de educação Que eu vou dar o meu filho Porque não obrigado, certo o meu tipo Mas o que te vai entender o meu tipo Porque eu não sou do tipo Tu conta que quero ver o filho No topo se fazê-lo, entender que no mundo Existe processo E que não tamo falhado, não tamo regresso Nosso respeito precisa, trabalha em processo É muita desceção e se travam Então se sentam para a pressa Diga-te que eu mereço Porque cada dia tem-se apresso Pensa positivo, fica acelerado O tempo do processo, diga Que eu mereço Essa maturidade que eu tenho Essa maturidade que eu tenho E essa maturidade que eu tenho E essa maturidade que eu tenho E essa maturidade que eu tenho